Mas não vamos me contentar só com essa não A vontade de Natal Reginaldo Rossi, só tocar essa Toca outra aí, Zé Espanol Mais uma Xame Aô Alô, Dini Ó, vai, João, vai, ó Eu te amei E me empreguei Do jeito que ninguém jamais se empregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ó, meu raiz Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Petiras misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se empreguei Vamos casar Vamos casar, hein? Obrigado Alba como eu te amo, ninguém vai te amar Ó, Silmeira Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Palavras misturado com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E eu acreditava na cama E eu acreditava no meu ouvido E eu acreditava no meu ouvido E eu acreditava em sua palavra Quem gostou dá um gritão